Boa noite. Boa noite. Um crime premeditado. Três policiais militares estão presos no Rio suspeitos da execução com 21 tiros da juíza Patrícia Ascioli há um mês. Segundo a polícia, o assassinato foi a forma dos PMs evitarem a própria prisão. Os investigadores querem saber agora de quais armas partiram os tiros que tiraram a vida da magistrada. Os três policiais militares já estão presos na unidade prisional. São eles, o tenente Daniel dos Santos Benites Lopes e os cabos Sérgio Costa Júnior e Jefferson de Araújo Miranda. Os três fazem parte do GAT, grupo de ações táticas do 7º Batalhão de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e tiveram a prisão decretada neste domingo. Os PMs já respondem pelo assassinato de um jovem no complexo do Salgueiro, também em São Gonçalo. Foi a própria juíza Patrícia Ascioli que decretou a prisão deles horas antes de ser assassinada. Em entrevista coletiva, o delegado responsável pelas investigações falou sobre o assunto. Patrícia Ascioli foi executada com 11 tiros a queima-roupa na noite de 11 de agosto, em frente à casa em que morava em Niterói, região metropolitana do Rio. Os peritos apreenderam todas as armas calibre 38 e 40 do 7º Batalhão de São Gonçalo. Eles querem saber quais delas teriam sido usadas no crime. Hoje, um mês após a morte da juíza Patrícia Ascioli, membros da Associação dos Magistrados Brasileiros se reuniram para a elaboração de um manifesto que apresenta uma série de propostas para solucionar a falta de segurança dos magistrados e de fóruns em todo o país. Nós não podemos seguir convivendo com esse tipo de coisa. O CNJ, que veio realmente para essa intermediação com o Poder Executivo, já passou da hora de, ao invés de punir juízes, criar mecanismos que protejam os juízes e evitar novos assassinatos. No final da tarde de hoje, o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa na Igreja da Candelária, centro do Rio, em homenagem à juíza Patrícia Ascioli. A polícia militar afastou...